Olha, a minha amiga Évera Pinheiro Mendes, que implantou a banda Reprise, representante da Nestlé, sempre uma pessoa de um coração lindíssimo. Ela, o doutor Garcia, sua esposa, Adriana, às vezes, era a família toda, o paizão. Ela é responsável pelos grandes reveiões que acontecem em São Luís, né? O Sunrise, né não? Como aconteceu agora no Rio Potí. E ela, sempre no Palácio, aquele ambiente lindo, fantástico. Uma coisa de Deus, coisa linda aquele funk. Vai ter eventos lá agora, e é muitos, né? Sabe quem vai estar lá dia 4? Mostra as fotos aí, mostra aí. Olha quem vai estar dia 4 lá. Atenção, galera! Não tem idade pra isso aí. Paula Troller. Olha aí, mostra as fotos da Paula Troller aí, olha aí, olha aí. Dia 4 de junho, no Palácio Eventos, olha aí, olha. Sempre linda, bonita, o sucesso do Kid Abelha. Paulinha Troller, meu amigo, dia 4, lá no Palácio Eventos. Meu amigo, os ingressos estão na bilheteria digital. Hoje o nosso programa vai encerrar com aquela música chamada Pintura Íntima. Ela cantando, né? Vai ser um sucesso, Évila, sucesso total. Por isso que eu quero ver esse belo Palácio agora. Joga na TV, vamos lá. A Palácio está aberta para o seu sonho. Infraestrutura requintada e equipe de ponta. Planejamos tudo para o seu evento. Aqui você encontra um serviço completo com salão de festas, buffet, decoração e atendimento impecável. Palácio, torna seu sonho realidade. Eu quero desejar a todas as mamães do Maranhão, do Brasil, do Mando, um feliz dia das mães. Aquele abraço forte. Mãe sabe perdoar. E mesmo a mãe sabendo perdoar, também perdoe as pessoas que estão ao seu lado. É muito importante. Eu vou deixá-los com uma música linda. E ela é mamãe, né? A Paulinha Troller. E vai estar dia 4 de junho, lá no Palácio. Pintura íntima. Então, abraça sua mãe. Faça uma pintura da sua mãe no seu cérebro e reze por ela. Muita vida às mamães. Todas vocês abençoadas aqui pela TV Guará, a TV dos Pássaros Vermelhos. Um beijo no coração de todas. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.